Olá, companheiros internautas, aqui quem fala é o Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube, hoje com mais um tutorial aqui para vocês. Na videoaula de hoje, nós vamos ver como restaurar todo o HD através de uma imagem de backup do sistema, certo? Ou seja, vocês vão estar restaurando tudo que tem no HD, no caso Windows, programas, arquivos, fotos, músicas, documentos, tudo que você tinha no momento da criação da imagem que você vai estar restaurando, ok? Provavelmente quem está vendo esse tutorial aqui já sabe que precisa ter a sua imagem aí guardada em qualquer que seja o dispositivo que você tenha utilizado para salvar ela. Seja um pendrive, cartão bem grande aí, ou então um HD externo, um HD de slave pela rede ou por vários DVDs, etc. Não importa qual seja o dispositivo aí que você tenha utilizado para salvar ela, para criar a imagem. O importante é que você tenha ela aí à mão, certo? Então, provavelmente você está com ela aí. Para quem não sabe o que é essa imagem ou como ela é adquirida, como ela é criada, no caso, né? Eu tenho um outro tutorial que ensina como criar essa imagem, no caso, previamente, para depois você poder, quando quiser, estar restaurando com esse tutorial que vocês estão vendo agora. O nome dele é Como Criar Uma Imagem de Backup Completa HD inteiro, né? Do sistema do Windows 10, através do próprio Windows 10. O link dele está na descrição, tá? Então, para quem não sabe, é só acompanhar esse tutorial aí que ele vai ensinar como vocês criarem a imagem. Claro que ela tem que ser criada no momento que o computador esteja bem, tá? Para depois, posteriormente, estar sendo recuperada com esse tutorial aqui que nós estamos vendo agora, ok? Mas, enfim. Então, você que já está com a sua imagem aí pronta, está precisando fazer a restauração do computador, vamos seguir, então, com o tutorial a partir de agora. Aí, então, fora a imagem salva em um dos dispositivos que eu já mencionei para poder estar sendo recuperada, vocês vão estar precisando de mais uma coisa também, que é ou um pendrive ou um DVD de instalação do Windows 10, tá? No caso, o mesmo Windows que vocês têm instalado aí na máquina, certo? Vocês vão precisar, tanto faz um DVD ou pendrive, mas nós vamos estar precisando de um deles aí, certo? Tem como criar outros discos de reparação, o próprio Windows cria, mas eu acho muito mais conveniente através do próprio DVD, pendrive e instalação do Windows, ok? Então, tendo essas duas coisas em mãos, o pendrive e DVD de instalação do Windows e o drive aí ou dispositivo que você tenha utilizado para salvar a imagem de backup aqui do sistema, Agora, então, nós estamos preparados, dá para a gente começar o procedimento aqui Primeiramente, nós vamos ter que estar iniciando o computador aí através desse pendrive ou DVD de instalação do Windows Como quando a gente vai formatar, certo? Exatamente da mesma forma, a gente vai iniciar, então, aí o dispositivo de instalação do Windows, seja ele o pendrive ou o DVD, para estar iniciando, vocês teriam que estar configurando a BIOS, certo? Então, aí vocês teriam que estar configurando ela, para ela iniciar do pendrive, se for um pendrive, ou do DVD, se for um DVD, eu não vou passar passo a passo como configurar a BIOS de novo agora, porque demoraria demais, tá? Mas, na descrição desse vídeo, tem aí dois tutoriais que podem ensinar tudo o que vocês precisam saber para poder estar configurando a BIOS para iniciar do pendrive ou DVD, caso vocês não saibam, tá? O mais antigo é de como configurar a BIOS para iniciar de um pendrive ou CD-DVD com a instalação do Windows, esse aqui é mais para BIOS mais antigas, tem um mais novo também, que é como fazer boot por pendrive ou CD-DVD nas BIOS mais novas, o EFI, para as marcas mais populares, de placas mães, tá? Então, se você não sabe como fazer essa configuração, dá uma olhada na descrição que vocês vão achar os links, assista lá o tutorial de como está configurando a BIOS, aí vocês voltam para continuar daqui, ok? Tem também um outro jeito que eu vou passar para vocês agora, que eu acho mais fácil do que configurar a BIOS, pode variar um pouco o botão, dependendo do computador que você estiver utilizando, alguns laptops é meio diferente, mas, no geral, vocês podem utilizar o botão F8 para dar um boot nos dispositivos que vocês estiverem aí acoplados no seu computador, seja ele um DVD ou então um dispositivo USB, SATA, etc. Esse sistema de apertar o F8 é bem mais prático, não precisa de configuração, porém, como eu disse, nem todo computador funciona. Se por acaso o seu não funcionar, você pode pesquisar no Google, opção de boot, tá? Ou boot option em inglês, procura essa forma no Google e você vai estar encontrando. Coloca lá, no caso, boot option ou opção de boot e o nome do seu computador, no caso, o tipo dele, se é um notebook da Dell, por exemplo, e você já logo vai estar encontrando. Geralmente, se não é o F8, é o botão F12, tá? São os mais comuns, mas, geralmente, é o F8. Aí, como vocês vão realizar, então, esse boot manual aqui? É bem simples, é só vocês ligarem ou reiniciarem o computador e uma vez que ele passou pela tela da BIOS, que é aquela tela que mostra as informações da placa-mãe, rapidamente você tem que ficar apertando o botão F8, sem parar, tá? Então, você vai apertar ele sem parar, até que você vai chegar em uma tela como essa daqui, que vocês estão vendo. Estão vendo aqui que tem opções de qual é o boot que eu vou estar utilizando? No caso, please select boot device, quer dizer, selecionar qual dispositivo que eu vou estar utilizando para dar o boot no computador. Se, por acaso, não aparecer essa tela aqui, é porque você perdeu o tempo. Então, tenta novamente, reiniciar o computador e fica lá apertando F8. Não precisa se matar de apertar também, não, tá? É só ficar apertando rapidinho. Às vezes, não dá para ver a tela da BIOS, dependendo do computador. Então, em todo caso, a partir do momento que você reiniciou, você fica apertando F8, tá? Até porque, às vezes, você tem que apertar durante essa tela e não depois dela, tá? Então, não para de apertar, até aparecer a tela. Se o Windows iniciar, novamente, como eu disse, é porque você perdeu o tempo. Mas, enfim, uma vez que você tem essa tela aqui, você pode estar selecionando qual dispositivo você vai querer utilizar para o boot. Eu, no caso, vou usar um pendrive aqui do Windows 10 que eu tenho, certo? Ele é esse aqui que vocês estão vendo, USB Sun Disk Cruiser Blade. Eu sei que está nele, porque esse é o pendrive, certo? Os de cima ali, SATA 3M e SATA 3S, são dois HDs que eu tenho no computador. Então, eu sei que o pendrive é o via USB, ok? Se não fosse o pendrive, poderia ser um DVD também. Aí ia ser colocado como DVD. Então, é só eu deixar ele selecionado aqui com as setas do teclado e aí dar um Enter. E com isso, eu vou estar iniciando o boot aqui através desse pendrive. Feito isso, vocês já vão ver o Windows carregando os arquivos dele aí, certo? De instalação. É praticamente como a inicialização do Windows normal, com algumas diferençazinhas. Nesse ponto, vocês já iam estar a par com quem configurou a BIOS para iniciar a partir do pendrive, tá? Que o pendrive, quando iniciado a partir da configuração da BIOS, vai iniciar direto. Como que acontece depois de você dar o Enter aqui na seleção que a gente acabou de fazer. Quem configurou a BIOS para iniciar a partir do DVD, antes de chegar na parte do carregamento dos arquivos do Windows, vai ver mais uma tela também, que é essa de pressionar uma tecla para iniciar do CD ou DVD, certo? Aí é só você apertar qualquer tecla e o DVD vai estar iniciando aí com a instalação. Do mesmo jeito que ocorre depois de você dar um Enter no pendrive aí, ou de deixar ele configurado na BIOS para iniciar automático. Então, seja qual for o método que você utilizou, uma vez que você já está aqui na tela de carregamento do Windows, é só você aguardar um pouquinho e logo você vai chegar nessa primeira tela aqui da instalação do Windows 10. Aqui é a parte onde você seleciona a linguagem, mas nós não precisamos fazer isso agora, tá? Porque nós não vamos formatar o computador, nós vamos recuperar a imagem do sistema que a gente tem dele, certo? Então, pode ignorar essa parte e clicar em avançar. Feito isso, vocês vão vir para essa próxima tela, onde tem o logo do Windows aqui e a opção de instalar agora. Mas, como eu já disse, nós não vamos instalar o Windows, tá? Nós vamos recuperar a imagem, então a gente vai clicar em um local diferente, que é aqui ao lado esquerdo embaixo, que vocês estão vendo, onde está escrito reparar o computador. Estão vendo aqui? Pode dar um clique aqui. Com isso, vocês vão abrir essa outra tela aqui. Nela, como vocês podem ver, está escrito lá em cima, escolha uma opção. Aqui vocês vão selecionar a opção do meio que está aqui, que é a solução de problemas. Pode dar um clique aqui em solução de problemas. Com isso, vocês vão vir para essa outra tela aqui. Nessa tela está escrito solução de problemas acima, como vocês podem ver. Aqui vocês têm duas opções. O que interessa para a gente são as opções avançadas. Pode dar um clique aqui em opções avançadas. Então, dessa forma, nós vamos vir para essa outra janela aqui ainda, onde está escrito opções avançadas. Eu vou avisar desde já que, dependendo da versão do Windows, pode mudar um pouquinho o sistema dos menus, tá? Mas, no básico, é o que vocês viram aqui. Você entra em solução de problemas, você entra em opções avançadas para chegar aqui. Dependendo do Windows, vocês podem ter as opções avançadas direto na primeira tela, tá? Não tem problema. Vocês podem entrar também. O importante é que vocês cheguem nessa tela que está aqui. Então, opções avançadas. Aqui, o que nós vamos selecionar? Nós vamos clicar aqui na opção recuperação da imagem do sistema. Estão vendo aqui, ó? Recuperar o Windows usando um arquivo de imagem do sistema específico. É aqui que a gente vai clicar. Então, pode dar um clique aqui. Aí, vocês vão ter uma opção de selecionar qual que é o sistema, no caso, o Windows 10, tá? Selecionou ele. Na sequência, vocês já vão vir para essa janela que vocês estão vendo aqui. Essa janelinha de pop-up, que parece uma janela do Windows mesmo, tá? Nela, vocês já vão aparecer com a primeira opção daqui de cima que vocês estão vendo marcada de usar a imagem do sistema disponível mais recente, recomendado. Mas, nós não vamos nessa opção, tá? Nós vamos marcar a opção de baixo, como vocês estão vendo aqui nessa foto. Selecionar uma imagem do sistema. Aí, eu vou clicar, então, em avançar. Com isso, eu vou ter a opção, então, de selecionar qual imagem eu quero que seja recuperada. No caso aqui, como vocês podem ver, eu tenho duas opções. Uma que está no Maurício Backups, que aqui está marcado como C2 pontos, apesar de no computador ligado ali ser o D2 pontos. Mas, pelo nome, dá para vocês reconhecerem, tá? Maurício Backups. Quem viu o tutorial de como criar essa imagem que nós estamos recuperando aqui, sabe que eu tenho uma imagem já guardada neste local aqui, tá? Nesse disco rígido de slave que eu tenho no computador. E aí, tem uma outra opção abaixo aqui, que é onde eu também tenho uma outra imagem guardada. Novamente, quem assistiu o tutorial de criação sabe. Tem uma outra imagem guardada aqui também, nesse Cagate Expansion Drive, que é o meu HD externo. Então, eu posso selecionar qualquer uma delas. Para mim, tanto faz, tá? As duas imagens são as mesmas, são só cópias uma da outra. No caso aí de vocês, vocês vão selecionar a imagem que convém para vocês, certo? Aquela que vocês criaram e guardaram aí. Então, selecionada, vocês vão clicar em avançar. Feito isso, vocês vão passar para mais uma janela aqui. Que pode variar um pouquinho, dependendo da versão do Windows. Geralmente, vai ser uma janela igual a essa daqui, que vocês estão vendo. Só de conferência, estão vendo aqui, ó. Recuperar a imagem do computador. Tem a data e hora mostrando nela, o nome do computador, algumas coisas aqui. Não tem nada para você fazer aqui, tá? É só você clicar em concluir ou avançar, se tiver diferente aí. Você vai ter uma última mensagem avisando que todos os dados no seu computador vão ser apagados, né? E substituídos pelos da imagem. Tudo bem, é isso mesmo que nós queremos fazer. Então, esse é o último clique antes de iniciar a restauração. Aí você pode clicar em sim, então, certo? Clicando em sim, vocês vão finalmente começar a restauração da imagem. Aí não tem mais o que fazer. É só uma questão de esperar. Vocês vão ver uma barra carregar, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Estão vendo? Recuperar a imagem do computador. Aí é só esperar mesmo, tá? Isso, como diz na própria imagem, pode demorar de minutos a horas. Vai depender muito do seu hardware e de qual é o tamanho da imagem que vocês salvaram, tá? Fora uma imagem muito grande, como eu tinha comentado no outro tutorial de criação da imagem, que eu deixei o link na descrição desse daqui. Aí vai demorar mais, tá? O interessante é uma imagem pequena, como eu comento nesse outro tutorial também, certo? A minha é pequena, ela tem uns 21 gigabytes. Logo, ela terminará rapidamente. Aí, o que acontece? É só esperar mesmo. Você vai aguardar, conforme for concluída aqui a restauração da imagem, o seu computador vai reiniciar e vai iniciar normalmente. Você vai chegar na tela do login seu normalmente, do jeito que era, lógico, no momento em que a imagem foi criada, tá? Se você mudou alguma coisa desde lá, aí você não vai ver essa alteração, certo? Vai voltar exatamente como era o computador no momento que você criou essa imagem. Com tudo. Tudo, 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 certo? Configurações, drivers, imagens, músicas, vídeos, programas. Pré-requisitos. Tudo que você tinha deixado no computador vai voltar para exatamente como estava no momento da criação da imagem, tá? Então, é uma coisa bem útil de se fazer. Esse restauro via imagem de backup aqui do sistema, do HD. Eu acho muito prático. Agora você não vai precisar mais ficar formatando o computador, a menos que você queira mudar alguma coisa aí no sistema operacional. No mais, você não vai precisar mais. Vai ficar tranquilo aí o seu sistema. Se der algum problema, você restaura rapidamente aí, sem dor de cabeça nenhuma. E no mais, é isso, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se ele ajudou vocês em alguma coisa, deixe aí o seu like, inscreva-se no meu canal, compartilhe. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Um forte abraço do fundo do coração para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho